E depois de um mês de atividades, o ponto alto aconteceu hoje com a celebração da Missa em Honra em Santa Catarina. O evento teve início com uma procissão a partir da Capela de Santa Rita, no Hospital Regional Santiago Norte, e procureu até a Igreja Baixo, onde foi celebrado a Missa. O padre Constantino Bento, que procedeu à Eucaristia, deixou a seguinte mensagem. Santa Catarina é para nós o modelo, porque Santa Catarina viveu numa época de grandes dificuldades. E de grandes dificuldades, pode ser de outra ordem, mas dificuldade não pode enumerar um dos pontos. Um imperador manda matá-lo por causa de ser fé e por causa de ele ter arrastado outros. Portanto, também não quer ser matado por imperadores, mas não ser matado por situações de doença, de calamidades, de crises, de economia, com dificuldade. A Santa Catarina conseguiu vencer. Não tem esperança, mas o povo calvordiano, com sua força, ele está conseguindo também vencer. Por isso, nesse tempo de pandemia, não ir para Santa Catarina, não levanta, não corre. Mas em Hordes Catarina perde nenhum passarinho. A Eucaristia contou com a presença de vários fiéis vindos de diferentes pontos da Ilha de Santiago e da Diáspora. Tem fé com Santa Catarina. Para morrer, a gente está pedindo para ajudar a minha família, a minha filha, para proteger, que ande tudo direito, que corre tudo direito, para ajudar, que todo ano participe com ele, para nos acompanhar. Não está pedindo a Santa Catarina, para partir da pandemia, ele pegava no corpo próprio, que dará toda a minha família força e coragem, que outro ano está ali tudo junto, semano costuma. Sim, não tem fé. Não tem fé para morrer em Santa Catarina, não. Todo ano está vindo à minha missa, enquanto que um bem mal, também estava à minha missa. É, para morrer em gosto. Não tem fé para proteger, para jurar, que tudo ano, para não ver se isso que é missa ali. Não tem fé em Santa Catarina, para morrer em aluno da Sérvia de Juiz, é bem de França. E também não tem fé em Santa Catarina, para jurar no sul, para não virar com saúde, para jurar tudo que esse povo que sempre sofre, para jurar que o carro verde está melhor a cada vez mais. É uma situação difícil, que nunca dá a culpa, ninguém passa, mas se nota bem com força, que não está acontecendo tudo. A celebração da Eucaristia, em honra à Santa Padroeira em Santa Catarina, contou com a presença de várias personalidades, entre elas o Presidente da República, José Maria Neves, e o Presidente da Assembleia Nacional. Depois da missa, seguiu-se o Almoço Convívio. Tchau. Tchau.